Olá povo lindo de Deus, chega pra mim, chega perto, olha pra essa vida aqui, esse menino aqui é um travesti e ele se chama Paulo Henrique, esse aqui também é outro travesti da minha época, Paulo César, é, as duas Paulinhas na rua, eu era Flavinha, hoje eu sou o pastor missionário Flávio Amaral, essas vidas aqui moraram comigo, eu morei com eles, nós nos drogávamos junto, maconha, pó, pedra, demônio, cachaça, no outro dia bêbados no meio da rua, virado rua, hoje eu quero dizer uma coisa pra vocês nesse vídeo, como seres humanos, ser humano, ser humano, maravilhoso que eles dois são, de maneira nenhuma, Deus, nosso justo juiz, lançaria a alma dessas duas criaturas lindas no inferno, por que que eu sei disso? Sinônimo de humildade, beleza espiritual, simplicidade, carisma, educação, duas pessoas que viveram em Vila e até nas ruas de Brasília, hoje estão num abrigo se cuidando, né, este aqui a gente trouxe, tiramos da casa da cafetina por duas vezes, morou comigo, é um filho no meu coração, é essa vida que a gente tem que vestir, alimentar, cuidar, tratar, esse aqui quase morreu, fala o seu nome, fala só um pouquinho do que você falou, passou, Paulinho, fala. Meu nome é Paulo, Paulo César, né, mais conhecido também como Paula, o ano passado, nessa mesma época, eu não andava, a primeira médica que me examinou falou que eu tinha 95 por chance de ficar paraplético, mas Deus, mais uma vez, honrou o seu amor por mim, e vi isso me dando uma cirurgia, tirei quatro nódulos, uma reconstrução de vértebra, ascendendo de ligação por membros inferiores, e hoje eu estou curado, ascendendo, ando, não fiquei com nenhuma sequela, graças a Deus, e mais uma vez, ele honrou o seu amor. E Deus vai libertar, e o dia que eu tiver a casa e meu abrigo que eu quero, onde políticos, deputados, crentes, pastores, católicos, seja quem for, toque no teu coração e me ajude, porque eu preciso cuidar deles, eu quero que eles morem comigo, quero que eles vivam ao meu lado, eu oro a Deus para ter eles ao meu lado, porque, diferente do que muitas pessoas pensam, eu não sou homofóbico não, irmãos. Na minha família, aonde eu ando, é com quem eu cuido, eu cuido deles, eu amo eles, eu ainda não fiz nada por eles dois, mas eu quero fazer, eu quero fazer alguma coisa por eles, eu quero ver eles felizes, eu quero ver eles constituir, ter família e servir a Deus, ter tudo que hoje eu tenho. Fala um pouquinho de você, Paula Henrique. Eu estou aqui, né? Está aqui, conversando, alegre, feliz, são pessoas felizes, irmão, que já sofreram, apanharam na vida, foram presos, sofreram todo tipo de discriminação e sofrimento, não só por conta da sociedade, não, por conta dos seus atos, por conta de suas vidas criminosas, pecaminosas e sujas, como eu, são dois seres humanos maravilhosos que eu amo do meu coração, e eu apresento para vocês, em pauta, apresento para vocês, na onde eu estiver, a vida dessas duas almas lindas, Paulo Henrique, Paulo Henrique do Ceará e Paulo César de Goiânia, da cidade da minha esposa, viu? Nossos dois amores. Beijo no coração, manda beijo, manda beijo, povo lindo de Deus. E Paulo Henrique, meu pai, no nome de Jesus Cristo, eles não conseguem fazer nada sozinhos, meu pai. Eles são como Lázaro, que o Senhor ressuscitou, ressuscitou da morte. Eles são como o coxo de Bethesda, que o Senhor tirou a paralisia e liberou. Sim, meu Deus, em nome de Jesus. Eles são como a mulher do fluxo de sangue, rejeitados pela sociedade. Eles são, meu pai, igual o endemoniado para dar ele, passa um monte de coisa pela cabeça deles. Mas o Senhor tem misericórdia da vida deles. Sim, meu pai. A vida do Paulo César e a vida do Paulo Henrique, hoje, eu entrego na mão do Senhor. Em nome de Jesus. Para que o Senhor dê salvação, vida, saúde, que o Senhor dê esperança, liberte da homossexualidade, dos vícios, da cachaça e das maldições. Em nome de Jesus. Faça um deles dois, meu Deus, varões perfeitos, para a glória do teu nome, Jesus. Eu só sou apenas um instrumento nas tuas mãos. Sim, meu Deus. Para amar de verdade, cuidar de verdade, amar de verdade. Sem mentira, sem hipocrisia. Não aceitando sua maneira de viver e de errar, mas aceitando por amor. Eles como seres humanos, respeitando e amando eles. Vestindo, alimentando e cuidando deles dentro da minha própria casa. Este é o meu sonho, em nome de Jesus. Amém. Cuida deles, meu Deus. Cuida, Senhor. Cuida deles. Em nome de Jesus. Amém.